Prestação de serviços, também aqui no JR23, amanhã tem mais uma etapa da operação Arrastão da Limpeza. Celso Kinder, boa noite. São mais de 40 bairros que serão atendidos? Isso mesmo, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui no JR23. E é claro, a gente fala o seguinte, está confirmada pela Secretaria do Ambiente, mas esse Arrastão da Limpeza, para amanhã, sábado, tendo como locais 40 bairros que integram as regiões leste e sudeste. Olha, ele e eles, tem bairros interessantes aí que a população fica na venda para aproveitar essa oportunidade. O Pilate do Sol, Chico Neca, Santa Giana, Paratia, Noroteia, passando ainda pelos Jardins Brasilândia, Paulistão, também Jardim do Éden e chegando até o Parque dos IPs. Segundo o formato das ocasiões anteriores, os caminhões estarão nas ruas a partir das 7h30 da manhã, recolhendo inservíveis em geral, móveis, utensílios domésticos e outros. Esses produtos, que orientam a Secretaria do Ambiente, devem ser separados previamente e deixá-los sob as calçadas para facilitar a recolha pelos caminhões. Fora essas datas, não é específicas aí dos Arrastões, a Prefeitura também atende os pedidos para a retirada de inservíveis de forma gratuita, gratuitamente, de graça. Basta que as pessoas entrem em contato pelo telefone 16 3-711-9440. 3-711-9440. E daí, forneço o interesse para a coleta agendada de Samuel Silva. Pois é, muito importante. Esse é um projeto que deu certo e realmente tem que ser mantido. Ele tem que ser continuado aqui na cidade. E é aquilo que a gente sempre diz e alerta você, que nos acompanha no JN23, que realmente, eles não entram na sua casa. Você tem que deixar ali o material na calçada. Também não adianta colocar depois que os caminhões passaram. Então, você tem que colocar na noite anterior. Caso você tenha aí também aquela preferência de agendar, de combinar, deixar marcado o dia em que eles vão passar, você pode ligar no 3711-9440, independentemente do arrastão da limpeza. Esse serviço é feito aí diariamente pela Secretaria do Meio Ambiente.